velho que babado, vai roubar! Olha o tamanho da menina que segurou lá não! Mulher, mulher é um bicho arretado esse! Olha o tanto de murro, a cara dele como tá, de murro que ela deu. É, eu cheguei e ela tava dando sandalhada na cara, a outra que tava dando. Foi? Foi, a outra tava descampar na cara dele. Toma isso aí, não rouba mais! Chegou a polícia! Vai! Vai! Vai, sacana! Vai! Eita com mulher! Vai! Foi assaltar! Vai! Brinca! Aê! 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 Fica quieto, sujeito! Vai! 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 Peraí! Fica quieto! Vai prender! Vai, vai! É! 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 Vai, vai! É! 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 E ele pegou, nós estávamos no parque, saímos do parque, a gente ouviu um barulho de fechar na futicela Aí a rapaz disse, rapaz, carregou um negócio de vocês Quando a gente abriu aqui, já não estava mais o capacete, nem carteira, nem nada Aí nós saímos correndo atrás dele, ele deu um tribo na gente, aqui ela veio de moto por cá E eu vim de por cá, encontrei com ele aqui Antes de chegar no carro do rapaz, eu bati com o meu carro na bicicleta dele Ele caiu, pra gente pegar ele Mas ele sumiu com a carteira dela Entendeu? Ele sumiu, ele conseguiu roubar o capacete, o dinheiro e os documentos dele Entendeu? E isso, entendeu? Esse parque aqui Isso O cara do cara Ele sumiu Ele deve ter jogado ela Ele jogou o capacete Ele jogou o capacete Ele jogou o capacete E daí a gente pensou que era para o capacete Quando foi dele, já não tinha mais o carro Não tem problema Não tem problema Não, não esqueira Não tem problema Obrigado.